Tá demitido. No episódio anterior da nossa grande disputa por uma sociedade comigo, eu pedi as equipes Focus e Masters, formadas agora pelas duplas Daniel e Hugo e Henrique Clodoaldo, que desenvolvessem uma campanha para o lançamento do novo Palio Adventure Locker em duas concessionárias da Fiat. Na sala de reunião, a meu pedido, o Daniel Stephens fez uma pergunta ao Hugo, e o Hugo acabou revelando que não estaria disposto a abrir mão dos seus negócios para dedicar-se totalmente à nossa sociedade. Eu não tive outra opção. Começamos com 16 candidatos. Restaram 3. Quem vai ser eliminado essa noite e quem serão os dois grandes finalistas do Aprendiz 5, o Sócio? Quem vai ser eliminado essa noite e quem serão os dois grandes finalistas do Aprendiz 5, o Sócio? Quem vai ser eliminado essa noite e quem serão os dois grandes finalistas do Aprendiz 5, o Sócio? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Em Hebrae, Roberto Gandara. Vocês vão sair daqui, vocês têm que deixar todos os seus objetos de valor, vão sair só com as pertences pessoais, sua roupa mesmo, nada que possa ser negociado. Vocês vão poder fazer a apresentação de resultados em qualquer dessas três moedas, peso, uruguaio, dólar ou real. Então, boa sorte para todos. Obrigado. Até a volta. Depois do briefing, Clodoaldo e Henrique fazem um rápido reconhecimento da cidade, enquanto Daniel prefere permanecer em seu quarto no hotel. Carlos, nós estamos para a plaza El Gancho, onde é a sede do país. Plaza El Gancho. Garancho, desculpe. A minha estratégia, eu acho que em primeiro lugar, eu acho que arrumar um trabalho, né? Eu acho que ser o mais digno. Eu acordei cedo, fui lá perto do jornal com aquelas oportunidades de um dia, marquei umas oito, eu deixei para fazer mais tarde. Eu vim aqui, eu recebi uma referência de vir aqui no bairro judeu. E aqui eu conheci um rapaz muito legal, de uma loja ali. E aí ele me indicou um amigo dele. Não sei se tem algo para mim, não me importa com o sueldo, não tem necessidade de ser o que paga no mercadeiro, pelo menos alguma coisa. Não consegui o trabalho, mas ele me ajudou e tal, me deram muito dinheiro. Já que não me dá trabalho, me dá a plata. E agora eu estou indo lá para o centro, que ele me deu o nome da loja do pai dele, para conseguir esse trabalho, né? Primeiro minuto de atuação, consegui 10 reais, do casal de Campo Grande. Agora eu estou indo, sei lá o que eu vou fazer. Vou fazer alguma coisa. Estou olhando aí, estudando, tentando buscar uma oportunidade legal. Bom dia. Brasileiro, está bem? Estou bem. Bora onde? Belo Horizonte, você? É de Belo Horizonte, São Paulo, tudo bem? Boa dia, Alexandre. Beleza. Alexandre, eu vou precisar de uma ajuda sua, cara. Boa, diga. Ontem nós chegamos aqui, eu perdi minha carteira. Situação desesperadora. Eu fui lá, fui ali no Rio para falar, eu preciso de ter sorte e achar alguém que me ilumine aí num segundinho, né? Eu preciso de dinheiro para voltar. Não sei como que eu vou. Eu até pensei, eu vi uns alfajores aí para comprar, vender, fazer alguma coisa desse tipo. Você não pode dar uma ajuda para mim? Eu posso trabalhar hoje aí o dia inteiro, amanhã, se precisar de algum serviço, alguma coisa? Aí que situação? Eu posso, assim, te dar uma... É, claro, não, você também não é. Um startup, né, para a gente começar. 40 dólares. 40 dólares. Não, acho que já dá para comprar alguma coisa lá. Querido, muito obrigado. Por nada. Eu preciso ver um negócio interessante para se fazer em que eu possa multiplicar esse dinheiro. Eu acho que eu vou comprar alfajore e vender nos pontos turísticos. Primeiro dia de ir para a luta, ver se eu consigo minha primeira plata aí, meu primeiro peso uruguaio. Fiz uma lista e um roteirinho de agências de emprego temporário. Vou ver se consigo alguma coisa, principalmente para a noite, eu estou imaginando. Não sei se vai ser viável, mas não sei nada daqui também, vou aprender. Sabe se existe como algum trabalho de um no dia? Tenho muita força, posso fazer qualquer coisa, qualquer coisa. Mas sabe se tem alguém com necessidade para hoje? Ou amanhã? Faz uma força, Fabiano, eu preciso muito, muito, muito. Eu sei que o alfajor uruguaio é um belíssimo produto e vim aqui para a fábrica para poder comprar esse alfajor. Eu vim aqui para comprar duas caixinhas só, para começar meu dia. Alguns exemplos para eu levar, você tem? Teria ou também não? Sim, pode. Ele me deu uma caixinha com uma amostra. Era tudo o que eu queria. Então eu tenho 24 unidades de alfajor para vender. E agora eu estou indo para ver se eu acho algum ponto e aí começar a ação de venda. Agora é meio dia. Infelizmente a estratégia de conseguir um emprego temporário aí nas agências de emprego não deu certo. É, não tem jeito. Agora eu vou para o plano B. Vou buscar entrar nas lojas do centro, tentar entender um pouco mais da região que é mais movimentada. Ver se alguém aceita meu documento em troca de um produto provisório para eu vender na rua, no farol. Vou tentar alguma coisa nessa linha. Pode, talvez, vender junto contigo aqui no semáforo? Flores. Eu deixaria meu documento de início. Você me deixaria como... Me daria uma caixa de chocolate. Eu iria até Farol, venderia. Eu não posso sacar mercaderia, que ela lleven a vender ou o que seja. Não entendo. Não posso. Você tem uma vaga de emprego aqui para trabalhar por uma, duas, três horas. Isso ou não? Não consegue aqui? Não, eu não me levo. Não? Não.